Olá seja bem-vindo eu sou o Thiago você está no meu canal e nesse vídeo estarei tentando esclarecer algumas dúvidas de pessoas que perguntaram no meu vídeo a respeito da mesa uion 420 e a primeira delas é sobre manusear a mesa as pessoas estão falando assim ah eu tô passando a caneta a uma distância e o mouse está mexendo sozinho é assim que ela funciona porque porque você precisa entender a mesa da seguinte maneira essa área aqui é a tela do seu computador se você tiver com a caneta aqui é como se você tivesse na ponta dessa tela então você vai controlar toda a área pela caneta só vai pintar quando você clicar sobre ela deixa eu colocar um pincel aqui ó pintou né é assim se você tiver passando perto sem encostar ela não vai pintar se tiver pintando então a caneta está com problema ela não vai pintar ela só vai passar o mouse outra dúvida que tem também relação a tudo isso é que algumas pessoas estão reclamando que tá aparecendo uma bolinha diferente na hora que vai editar tem uma bolinha que fica atrapalhando né uma bolinha que fica mostrando por exemplo no photoshop qual é as funções das das ferramentas essa bolinha ela aparece quando você não instalou o drive de da mesinha tá quando você instalar esse drive da mesinha aqui ó eu vou deixar o link da descrição do vídeo ensinando como instalar automaticamente essa bolinha que fica aparecendo atrapalhando aí seu processo de trabalho vai sair da área de trabalho do de onde você estiver editando tá ok algumas dúvidas está em relação à posição da caneta olha só a minha mesa ela ela tá contrária eu queria que essa área aqui que é uma área de referência que não serve pra nada eu queria que ela ficasse assim ó na outra posição ela tá nessa posição que ele ficasse na outra você pode configurar isso pelo drive da sua mesinha nesse ícone aqui embaixo aqui ó se você instalou o drive certinho ele vai estar ou aqui na bandeja ou pode estar aqui se você colocou aqui né você clicou sobre ele você vai nessa opção de settings avançados aqui e nessa opção você escolhe aqui ó marcar ou desmarcar se você desmarcar ela vai ficar na direita essa área aqui a esquerda ea tela na direita tá se você marcar muda a ordem aí é só clicar em ok e pronto vamos ver se já arrumou ok você também pode trocar aqui na opção left aqui na opção dos botões você pode trocar as funções dos botões escolhendo até mesmo um atalho aqui você pode colocar um atalho se você quiser um comando específico para aquele programa que você tá mexendo a caneta ela usa pilha palito tá se você tá tendo dificuldade para abrir sua caneta pela primeira vez eu vou deixar um vídeo aí na descrição para que você possa ver como faz na pintura quando você quer deixar um objeto mais grosso quanto mais forte você apertar mais grosso fica só que a caneta também está limitada ao software que você tá usando então se você quiser algo maior você aumenta o tamanho no software que você tá usando da largura da coisa lá como é que fica ou se você quiser algo menor você diminui no software você controla um pouco a largura até o limite da configuração do seu software a caneta funciona não sai não sei vamos ver porque como eu falei é não é a minha área a partir de desenho mas com certeza ela vai funcionar aí ó viu se você domina o programa todinho não é um software que eu domino você pode pintar com ele é muito bom para pintar né inclusive ó uma pergunta que me fazem é qual programa vai funcionar eu vou dizer para você já resumido praticamente todos por exemplo a caneta que eu tô gravando a tela aqui ó se eu vim é e mexer aqui qualquer coisa ela vai clicar se eu tiver usando por exemplo o ip se eu quiser trabalhar com a caneta vou conseguir trabalhar então ela vai funcionar como um mouse também se o programa que você tiver usando é um programa de edição de foto com uma dublight vai funcionar perfeitamente também porque porque a caneta ela funciona como se fosse um mouse a vantagem de ter uma caneta é a possibilidade de você fazer as coisas mais detalhadamente só isso e não forçar muito a mão numa posição só como por exemplo o mouse fica assim né com a mão assim virada e aí pode doer no início a pessoa vai ter uma dificuldade para poder acostumar a mexer com a caneta então ela vai ter achar aquela estranheza mas com o tempo ela pega o ritmo essa mesinha aqui não é uma das melhores era um modelo básico é para aquela pessoa que está começando a mexer e tal então você pode até mesmo se você é um profissional na área procurar uma cara uma mesinha melhor entendeu mas é praticamente todos os programas vai funcionar mesmo no mesmo jeito eu vou abrir o word aqui vou mostrar para você eu vou abrir um documento aqui e vou desenhar no word entendeu então é basicamente isso não tem muito segredo bom espero que tenha te ajudado com essas tentando esclarecer essas dúvidas tá eu vou deixar o link dos vídeos que eu já fiz sobre essa mesa na descrição para que você possa dar uma olhada melhor uma análise em custo-benefício essa mesinha que é uma das melhores não sou vendedor tá apenas estou mostrando a uma coisa tome muito cuidado com qualquer produto que tenha cabo só para terminar aqui cabo com essa ponta aqui tá costuma ser muito sensível fácil de estragar esses cabos então às vezes alguns problemas que as pessoas têm justamente nem na mesa mas é no cabo outra coisa que eu falo é na real na lata não deixa ela cair que ela pode desencaixar aqui e pode dar problema tem que ter cuidado com essa mesinha tá mesmo assim é um ótimo custo-benefício valeu e até a próxima então